Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Corina Novellino, nasceu em 12 de agosto de 1912, em Delfinópolis, Minas Gerais. Em sua obra, Grandes Vultos do Espiritismo, Paulo Godoy relata que Corina Novellino era filha do casal José Gonçalves Novellino e Josefina de Mello Novellino. Corina, ainda jovem, ficou órfão de pai e mãe, passando a residir em outra cidade com um casal que lhe dispensou todo amor e carinho. A tarefa, desenvolvida por Corina, na cidade de Sacramento, foi das mais relevantes. Desde muito jovem, revelou-se um espírito caridoso. Com apenas 20 anos de idade, foi convidada por Maria Modesta para ajudá-la a administrar um lar de crianças, na cidade mineira de Uberaba. Indecisa, sobre o convite, procurou a orientação do médium Francisco Cândido Xavier. Devido ao elevado número de pessoas que procuravam o médium, não conseguiu falar com ele. Porém, grande foi a sua surpresa quando foi por ele chamada, recebendo de suas mãos bela mensagem assinada pelo espírito de Eurípides Passanufo, na qual, entre outras coisas, ele dizia, Corina, você é minha última esperança em Sacramento. Diante da mensagem, desistiu do convite de Maria Modesta e ficou em Sacramento, onde fundou o Clube das Mãezinhas. Em 1950, fundou um lar para crianças abandonadas. Mas faltavam-lhe condições. Realizou a maior rifa em Sacramento, conseguindo os meios para adquirir uma casa e ali inaugurar o lar de Eurípides. Aplicava tudo o que eu ganhava na casa, só que o número de crianças só aumentava. Continuou firme em seu trabalho. Ali, as crianças passavam o dia, recebendo alimentação, vestuário e educação intelectual e religiosa. Escritura de grandes recursos, Corina escreveu livros, cuja renda revertia inteiramente para a manutenção do lar. Em 1979, escreveu a obra Eurípides, o Homem e a Missão. Por tudo isso, pela sua vida, Corina Louvelino está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.